Como fazer cobranças de clientes inadimplentes? É muito importante que a gente saiba como fazer essas cobranças, sem, no entanto, colocar em risco o relacionamento com o cliente. Nesse vídeo, eu venho trazendo 5 dicas fundamentais para fazer o contato com esses clientes inadimplentes. Vem comigo! Dica número 1. Mantenha seu cliente informado. Mantenha seu cliente informado sobre a situação dos pagamentos dele deve ser uma preocupação e uma prática constante. É possível enviar um e-mail, um SMS ou até uma mensagem de texto no WhatsApp sempre que a data do pagamento estiver se aproximando para que ele se lembre do compromisso. Não se esqueça também de avisar quando houver pagamentos em atraso. Mas fique atento, não incomode o seu cliente todos os dias ou mais de uma vez ao dia com a cobrança, pois isso pode colocar em risco o seu relacionamento com o cliente. Dica número 2. Seja impessoal no primeiro contato. É muito importante ter em mente que, na maioria das vezes, o seu cliente não paga porque não tem condições naquele momento e não por desonestidade ou por não querer quitar a dívida. Por isso, nesse primeiro contato, você manda ou um e-mail ou uma mensagem de texto para que haja um distanciamento entre você e ele e ele não se sinta insatisfeito ou constrangido. Dica número 3. Descubra as razões do atraso. Mantenha sempre um contato direto e franco com o seu cliente e procure saber as razões do atraso no pagamento. Assim fica mais fácil encontrar alternativas e opções interessantes que vão viabilizar o fim da dívida sem prejudicar a rotina dele. Dica número 4. Ofereça alternativas. Ao fazer contato com o cliente, é indispensável que você tenha opções para o pagamento. Na maioria das vezes, mandar mensagem de texto ou e-mail não será o suficiente para solucionar a questão. Então, ter alternativas de parcelamentos, desconto ou outras negociações que sejam interessantes, são fatores determinantes no sucesso da cobrança. Dica número 5. Acompanhe o histórico dos seus clientes. Para minimizar a inadimplência de seus clientes, é fundamental você acompanhar o histórico de cada um e levando em considerações as informações na hora de conceder o crédito. Mantenha o registro atualizado das compras e datas de pagamento dos clientes. Assim você terá uma visão daqueles clientes mais problemáticos. Agora que você já conheceu as dicas fundamentais na hora da cobrança para torná-la mais simples e eficiente, basta colocá-las em prática. Até mais! Tchau! 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 Tchau!